Eu decido o pequeno do poço Lento em mim fosse, não acho que consegui sair Pegado as calçadas, eu não vou seguir O abrigo seguro, que me abrigai Daquilo de mim fora não vai Oh, 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 oh Can't let me lie, can't let me lie, can't let me lie 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 Eu tiro o que eu posso 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 Eu tiro o que eu posso